A gente usa a pia, eu moro nessa, eu fui chugar pia, molhei a pia toda. Eu faço tudo mais. Eu faço esse dia todo esse dia, eu faço a minha estrada. Fica aí, posso me parar a foto. Vem tomar banho, como é muito gato. Me arrumente de correndo, como é que me grana? Eu, eu uso a minha. Quando não for, chora. Por que você não tem? Minha vó é. Mentira. Minha vó é. Minha estrada já é bem tocado, minha casa não é bem tocado, vou fazer o que lá? Poxa, se acabar. É um traço, mas quase um pouco. Me pia, pia toda que fiquei, porra. Me arrumente passar o que eu tô ouvindo. E esse pão se mela tudo, e pra depois lavar, eu vou fazer o que eu faço. Eu também só faço. Faço a comida aí, lava, e aí suja o prece, lava, suja o pão, claro. Aí tu me suja tudo. Por foda, mano. É, tudo. A barra do chá, é a pia ali sim, ó. Com jorinho, com rastro, com a minha pia. Carnaval 2011 é isso aí? Não lembra? Arnão da fila. Carnaval 2011? Isso é uma pegada aí mesmo. É, cara. Na ilha, na coelha, depois disso aqui. Carnaval 2011. Carnaval 2011. Carnaval 2011. Carnaval optimista. Broco rap? Um netinho. Um netinho. Ó, nega. Ó, o alcohol que pagou pra mim, viu? Tá, porque eu não, meu tio, não faço. Só o que é um macarrão. Dá um pouquinho do, meu filho. Se eu faço. Com a conta do percoço? Oxe, eu tomo, minha conta não tá lavada. A minha sabe, né? A minha conta não tá lavada, não. A minha dá? E outra, meu amor, a minha, a minha, a minha, o meu orixá, ele é incrível. Ele sabe, né, mãe? Não, pode sim. E você carrega aqui o quê? Eu tiro. Eu posso, porque eu não sou filho de Oxalá e nem de Oxum. Mas eu carrego. Sou filho sim de Oxalá. Agora, meu pai. Agora, olha. Minha gostosa agora. O bicho pega, né, mãe? Oi. O bicho pega nessa cidade. O bicho pega, né? Algum, é na pipoca e na farol. Eu só sei o que eu falo, é, respeito mesmo na terra e na... Na terra? Não, não. Não. Por quê? Vai me virar? Vê pra meu pai de lá. Eu não sabia que meu pai era mãe. Vê pra meu pai de lá, vê pra eu rir. Pai, é, fica aí. É que eu dei um bisu. É na boca. Por quê que eu dei um bisu? Caramba. Ai, sabe que vai me virar, mano? É. Ai, sabe que vai me virar?